Hoje estamos aqui com o Lamin, o Lamin, ele é natural de Gâmbia, que fica no oeste da África. Olá pessoal, tudo bem? Vitor Magno, Roseline Magno, hoje estamos aqui com o Lamin, o Lamin, ele é natural de Gâmbia. Esse é o Gâmbia, que fica no oeste da África, e hoje ele está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, fazendo a mostragem dos produtos que ele representa, que são semi-joias, olha essa coisa linda. E o Lamin, a gente aproveitou aqui e apresentou para ele os perfumes da Amei Cosmetics, ele foi encantado com a fragrância, e adquiriu para a gente nesse exato momento, essa fragrância aqui, ó. O Gâmbia, o Gâmbia, está muito feliz. Então, olha só, a nossa empresa já está fazendo sucesso internacional, hein? E os produtos dele são excelentes, maravilhosos. Além de ter um preço muito bom. Então pessoal, venham aqui para o shopping da Ilha, último piso do Ilha Plaza, venham falar com o... Lamin, Lamin e escolher a sua joia, que está num preço muito bom. Nós vamos deixar também o WhatsApp dele aqui, aqui também, para que vocês postam o Instagram, para que vocês possam entrar em contato e fazer até encomenda. Você envia pelos correios? É minha, é minha. Ok, show de bola. Olha, além do Lalice, é uma simpatia de pessoa, educadíssima, nos recebeu muito bem aqui. Parabéns, Lamin. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Ok, show. Tchau.